Mája 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 E o doite é lei e vai chupar-me E o jar é o mal de pirar-me E o jar é o mal de pirar-me E não deixe-me-o na daquina E o jar é o mal de pirar-me E não deixe-me-o na daquina A me pijamo e nem pivoto, a boja ide na sloboto A na pinça tira-te vina e voto dobra medicina A na pinça tira-te vina e voto dobra medicina